Este Fadinho foi-nos recuperado também da zona de Gaia, ou seja, Gens, Bontemar, por aí assim. Portanto, Zona do Porto, Fadinho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E de seguida, vamos à Chica da Minha Blusa. Canção essa também, recolhida por aqui da nossa zona, mas alguns por esse país abaixo. Chica da Minha Blusa.